E aí pessoal, mais um vídeo aí, canal SOS na construção. Eu quero mostrar pra vocês aí, nós estamos nesse passo a passo, tudo sobre cerâmica, aplicação, nós vamos iniciar aqui agora a aplicação dessa peça aqui de cerâmica. Nós colocamos a primeira aqui, tirar uma dúvida com vocês sobre a questão do desenho dele, tá? No próximo vídeo eu vou estar mostrando como aplicar. O desenho, pessoal, existe na peça atrás dele, são coisas que você tem que se falar, existe uma setinha, vou mostrar pra vocês aqui, tá vendo? Tem uma setinha aqui, pessoal, tá? Aqui, eu vou até arriscar com vocês, tem uma setinha aqui, que ela mostra a posição da cerâmica, tá? Toda ela tem que ficar na mesma direção dessa setinha aqui, tá? Tanto a cerâmica mostra isso, quanto o porcelanato. Agora, uma dúvida aqui, eu quero tirar de muitas pessoas. Quando a cerâmica, ela tem o desenho, tá vendo? Tem o desenho aqui das flores, qual eu devo seguir? O desenho ou a setinha? Então, isso aqui, pessoal, é uma coisa que você tem que seguir o desenho, tá? O desenho é o que vai mandar. Se por acaso, é difícil, mas pode acontecer. Por acaso, essa setinha aqui não vinha de acordo com o desenho, você segue o desenho, tá? Porque é o desenho que vai ficar aparente, não a setinha, tá bom? E aí, no próximo vídeo, eu vou estar ensinando vocês aí como estar colocando essa peça aí de cerâmica, mais tirando essas dúvidas aí. Valeu? Forte abraço e você possa estar vendo no próximo vídeo. Tchau, tchau.